Hello! Vamos corrigir a página 146. Vocês fizeram, espero que tenham feito e tenham tentado. Lembra que a Tia explicou como que funciona nas casinhas? Aqui na apostila de vocês está escrito unidade de milhar, tá? Então, aqui é unidade, aqui é dezena, aqui é centena e aqui é unidade de milhar, tá bom? E a gente representa com essas duas letrinhas, ok? Então, vamos lá. No exercício 1 da página 146, assim, faça as multiplicações por 10 por 100 por mil e registre os produtos na segunda linha de cada quadro de órgãos. A Tia N fez o 10 vezes 6 que deu 60, lembra? Então, agora nós vamos fazer aqui. Quanto que é 10 vezes o 5? Tia, eu não sei. 5 vezes o 0? 0. 5 vezes o 1? 5. Então, eu sei que 10 vezes o 5 é 50. Então, agora a gente tem que completar. No quadro de vocês já tem aí o 5, não tem? Como eu fiz ele vezes 10, ele deu 50. Observem aqui, ó, que mudou de lugar o 5, né? O algarismo 5. Porém, ele tem um outro valor quando ele está na casa da dezena. Quando ele está na casa da unidade, é 5. Quando tem um 5 na casa da dezena, ele vale 50. Para o 100. 100 vezes o 5. 5 vezes o 0? 0. 5 vezes o 0? 0. 5 vezes o 1? 5. 5. Né? A gente já deve estar ali, ó, fazendo junto comigo. Aqui vocês também já tem o número 5, certo? E aí eu fiz vezes 100. Quando eu fiz vezes o 100, esse número, esse resultado, o produto foi 500. Está vendo, ó, o 5 estava na dezena, agora ele está na centena. Quando ele está na centena, o nome já fala, ele é da casa da centena, ele vale 500. 12. E aí vem a letra C. 1.000 vezes 5. 5 vezes 0? 0. 5 vezes 0? 0. 5 vezes 0? 0. E 5 vezes 1? 5. Nossa, tinha quanto 0? Sim, porque ele se tornou 5.000. Vocês também já tem o 5 aí, e fez vezes 1.000. Ele se tornou quanto? 5.000. Então, ó, a gente foi lá para a unidade milhar. É um número que não tem nada na unidade, nada na dezena, nada na centena, mas tem o 5 na unidade milhar. Né? Milhar, então ele é 5.000, tá bom? Está vendo, ó, o algarismo 5 foi só mudando quando eu fui multiplicando. Por 10, por 100 e por 1.000. Aí vem a letra D. Né? Em cada quadro, qual é o algarismo na ordem da unidade da primeira linha? Nessa primeira linha, em todos eles, nós temos dentro da unidade o número 5, algarismo 5, certo? E na linha, na segunda linha, ó, que número que é esse? Que número que é, tia Dan? Zero. E aqui? Zero. Ó, só da unidade, tia Dan? Zero. Zero. Então, nós temos o zero. Escrevam a palavra zero, porque muitas vezes a gente acha que é a letrinha O, quando vocês colocam a bolinha, até mesmo vocês na hora de estudar podem se confundir. A letra E do exercício 1 está na página 147. Garanto que vocês nem olharam aí, né? Nem viram que tinha essa atividade. Compare a segunda linha com a primeira, a segunda com a primeira de cada quadro desses aqui, certo? O que aconteceu com a posição do algarismo 5 da segunda linha? O que aconteceu com o algarismo 5 aqui? Olha aqui, cada hora que está no lugar, né, gente? Ele foi avançando uma casa. Então, vocês vão escrever aí. Avançou para a dezena, quando ele foi multiplicado por 10 centenas. Quando ele foi multiplicado por 100. E para a unidade de milhar. Mudando também o seu valor. Porque quando eu ando, quando eu coloco, ó, avançou para a dezena, centenas e para a unidade de milhar. Mudando também o seu valor. Porque quando ele está aqui, ó, na unidade, ele é só o 5. Quando ele vem para a dezena, já falei para vocês. Quando ele está na casinha da dezena, ele vale 50. Quando ele está na casinha da centena, ele vale 500. E quando ele está na unidade de milhar, ele vale 5 mil. Então, toda vez que ele vai avançando uma casinha, ou multiplicando por 10, por 100 e por mil, que ele avança uma casa, ele muda o seu valor também. Ele deixa de ser o 5, ele passa a ser só o algarismo 5, com outro valor, tá? Tia, se eu não tivesse o 0 aqui, não tivesse nada, só o 5 aqui, eu saberia que era o 50? Sim, por quê? Porque ele está aqui na casinha da dezena. E aqui, Tia, se eu não tivesse nada, só o 5 aqui embaixo do centena? Eu saberia porque ele está na centena e o mesmo aqui. Correto? Agora, eu vou deixar para vocês fazerem aí o exercício 2 da página 147. Está escrito aqui, hein? Fazer exercício 2, página 147. Vamos resumir em um único quadro, resumir tudo isso aqui, em um único quadro, as multiplicações que vocês realizaram no item A, no ABC, da atividade anterior. Observe os produtos. Aí, tem uma tabela, né? A tabela, vamos ver, vamos desenhá-la aqui. Vou desenhá-la aqui para vocês. Vou continuar aqui. Ó. Então, gente, tem que prestar bastante atenção. Vocês vão ver essa tabela aí na costela de vocês. Tá? Então, ó. Eu vou continuar aqui essa tabela que vocês têm aí. Aqui é o 500 e aqui é o 5.000. O que aconteceu nessa tabela da página 147? Ele mostrou para vocês que o 5, quando ele é multiplicado por 10, ele se torna 50. O 50, quando ele é multiplicado por 10, ele se torna 500. E o 500 multiplicado por 10, ele se torna 5.000. Certo? Aqui, eu poderia fazer esse 5 vezes 100, porque 10 vezes 10 é 100, para ele se tornar o 500. E o 5 vezes 1.000, para se tornar o 5.000. É isso que está explicando aí na costela de vocês. Tá? Letra A. Depois de observar as multiplicações em cada linha do quadro, responda. O que aconteceu com o algarismo 5? Está fácil? Eu já expliquei desde o primeiro exercício. E letra B. Esse algarismo tem o mesmo valor em cada ordem que ocupa? Explique. Eu já expliquei aqui. Fui mostrando quadrinho por quadrinho. Então, na hora de responder, façam com cuidado para poder responder certinho. Tá bom? Caso qualquer dúvida, manda para a Tia Ana Cláudia lá a dúvida que a gente resolve aqui para vocês. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.